Olá pessoas, eu sou o Gustavo Azenha e hoje nós estamos aqui para abordar sobre os impactos ambientais causados pelos gatos. Bom, primeiramente nós temos que definir o porquê que esses impactos são causados e o que leva os gatos a causarem esses impactos. Os gatos geralmente são deficiências nutricionais, por exemplo, os gatos em situação de rua, eles precisam conseguir o alimento deles por meio da caça. Muitas das vezes eles não tem uma pessoa para ir lá e colocar alimentação para eles, por isso por meio da caça eles buscam o alimento deles. Segundo, questão dos gatos que moram em residências. Muitas das vezes a ração que esses gatos têm, ela não é feita 100% de proteína animal. Ela é em uma pequena ou em boa parte feita de proteína vegetal. O que faz com que esses gatos, eles não tenham todos os aminoácidos necessários para a sua sobrevivência. E também alguns micronutrientes eles ficam em déficit. O que faz com que eles busquem esses aminoácidos e micronutrientes por meio da caça. Além disso, um outro fator que faz com que os gatos acabem realizando a predação na população de animais é o seu instinto. Nesse período que a gente teve aí de domesticação, ele foi muito curto. Apenas 4 mil anos por aí, mais ou menos. O que não foi o suficiente para fazer com que os gatos perdessem 100% do seu instinto. E nós temos um exemplo no campus da nossa faculdade. O campus 2 da UNOES de Presidente Prudente. No qual há cerca de 5 anos atrás, nós tínhamos uma pequena população de gatos lá. E alguém teve a ideia de começar a alimentar esses gatos. Com o alimento disponível para eles, a população desses gatos começou a aumentar. E com o aumento dessa população de gatos, a gente observou uma diminuição na população de aves do local. Bom pessoal, um segundo ponto que é importante a gente definir para vocês, em relação aos 3 tipos de gatos que nós possuímos. Que são os gatos domésticos, os gatos semiferais e os gatos ferais. Os gatos domésticos, eles são aqueles que possuem um tutor e que eles vão passar todo o seu tempo dentro das residências. Os gatos semiferais, eles são aqueles que possuem um tutor, porém eles passam algum tempo fora das residências. E nesse tempo que eles passam fora das residências, eles podem acabar realizando a pregação sobre algum outro animal. Um gato semiferal, também pode ser considerado aquele gato que vive em situação de rua, porém que ele é alimentado por uma pessoa. É que ele depende de uma pessoa para a alimentação dele. E por fim, os gatos ferais, são aqueles gatos que eles retornam ao seu estado selvagem. Que eles não têm um dono e que eles buscam o seu alimento em 100% da sua alimentação. É conseguida por meio da predação, da caça ou revirando lixos. Correto, pessoal?